A Câmara Municipal da Horta enalteceu ano passado de sexta-feira o papel desempenhado pelas comissões fabriqueiras na Ilha do Feial, sobretudo pelo trabalho voluntário que têm realizado ao longo do processo de reconstrução das igrejas do Feial. Para José Leonardo Silva, o Presidente da Câmara Municipal, que intervia no contexto da assinatura de um protocolo de cooperação com a fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia dos Flamengos, houve muita gente envolvida a trabalhar para angariar fundos para que a construção desta igreja fosse possível, pelo que não podemos deixar de enaltecer quem integra estas comissões e dá o seu trabalho voluntário. Estamos aqui, no fundo, a cumprir um compromisso que nós assumimos anteriormente com a Freguesia dos Flamengos e, essencialmente, com a Igreja Paroquial. E quero aqui, em primeiro lugar, realçar que a postura da Câmara que tem tido, não só com a Paróquia dos Flamengos, mas com todas as paróquias ao nível do Feial, tem sido uma atitude de participação, de ajudar, no fundo, a resolver muitos dos seus problemas, até porque, como sabem, existem algumas igrejas que têm ainda dificuldade em pagar, no fundo, os seus compromissos bancários. E houve, de facto, muita gente que está envolvida, muita gente da sociedade civil, muita gente da igreja que está envolvida, a trabalhar para engarear fundos, para, no fundo, respeitar os compromissos assumidos. E, nos Flamengos, de facto, existe também esse grande trabalho e aqui uma referência e uma homenagem a essa gente que te dá tudo o que tem de si nestas paróquias e também na Freguesia dos Flamengos, te dá um contributo social muito importante. O protocolo celebrado visa a aquisição de um terreno tendo em vista a construção de um parque de gestação de outro, que, entre outros, sirve à igreja paroquial e ao cemitério local. Neste contexto, o Presidente da Câmara destacou a partilha de responsabilidades que existem entre as diversas instituições, uma vez que o apoio municipal, no âmbito do presente protocolo, não é na totalidade do investimento realizado. Para o paróquio da Freguesia e ouvidor da Ouvidoria da Horta, Marco Luciano, esta é uma clara abertura da comunidade cristã à comunidade civil. A aquisição de um terreno contigo à igreja paroquial e na proximidade do cemitério daquela localidade, vem com matar uma necessidade não prevista durante a construção do novo templo e que agora se impõe devido à maior afluência de pessoas àqueles locais.